Me envia procurar Meu céu em qualquer lugar Em qualquer canto onde eu pudesse me jogar Estrelas a brilhar O meu caminho a iluminar Eu sei que sempre esteve a me esperar Eu sei que sempre foi meu Deus Mas sei também que é meu melhor amigo Eu sei que me perdi no tempo Mas sei que sou muito melhor contigo Eu sei que sempre foi meu Deus Mas sei também que é meu melhor amigo Eu sei que me perdi no tempo Mas sei que sou muito melhor contigo Eu sei que sempre foi meu Deus Eu sei que sempre foi meu Deus Eu sei que sempre foi meu Deus Mas sei também que é meu melhor amigo Eu sei que me perdi no tempo Mas sei que sou muito melhor contigo Por mais que eu não veja Por mais que eu não saiba me entregar Tudo que eu penso me faz acreditar Que há um brilho nos seus olhos Eu sei que sempre foi meu Deus Eu sei que sempre foi meu Deus Eu sei que sempre foi meu Deus Mas sei também que é meu Deus Mas sei também que é meu melhor amigo Eu sei que me perdi no tempo Mas sei que sou muito melhor contigo Muito melhor contigo Eu sei que sempre foi meu Deus 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 Obrigado.